Quando a gente faz amor, Yara, é como se os nossos corpos entrassem em sintonia para o Universo. É como se cada pedaço do meu corpo entrasse nisso, desde eu te tocar. Para mim é como se me dissolvesse no sangue, é uma sensação parecida com o que deu quando eu estou nadando em contato com a água, sabe? Mas muito mais intensa. É uma alegria infinita. Você me completa, Cris. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo mesmo. E a Marli? Ah, a Marli... Marli foi um amor infantil. Meu coração dói toda vez que eu lembro a maneira horrível que ela morreu na mão daquele rompeiro. Mas eu não quero falar disso. Você é diferente. Eu te amo como homem. Eu também te amo muito, Cris. Eu também te amo muito, Cris. Eu não queria tanto que essa ilha voltasse a ser um lugar tão curto para a gente entender em paz. O que é isso? É que é possível. Seria necessário prender e isolar todos esses mutantes perigosos. É verdade. Mas enquanto isso, a gente pode continuar assim. Bom dia... O que é isso? É verdade. O que é isso? Ariadne, a mulher aranha. Ela tá vindo pra cá. A mulher aranha, ela é muito venenosa, Cris. Canta, Yara. Canta, canta pra hipnotizar. Eu vou tentar. Yara, acho que não tá funcionando. Ela vai matar a gente, Vinícius. Não, não vai. Não vai porque eu não vou deixar. A mulher aranha, ela tá com péssimas intenções, Cris. Ela tá querendo picar a gente. De jeito nenhum eu quero levar uma picada de aranha ou de outro mutante inseto. Vai que sonha um vírus e pega igual o vírus do vampirismo, da licantropia ou outra mutação dessas aí. O que quer conosco, Ariadne? Quero envolver você, sereia. Minha teia. Deixá-la sentir o suave sabor do meu veneno. Para que possa ser o meu alimento. E depois, quero me acasalar com o macho da grande energia. É o macho da grande energia? Sou eu? Sim. Tenho uma vontade imensa de procriar. Tenho muitos filhos. A Marli me contou uma vez que as aranhas podem ter centenas de filhotes. Elas podem botar de 50 a 200 ovos. E de cada ovo pode nascer de 30 a 50 filhotes. Imagina, Cris, que horror. Povoar o mundo com a nova espécie de homens arachnidios. Não se aproxime, estranha criatura. Meio mulher, meio aranha. Mulher, aranha. Sim, era assim que a doutora Júlia me chamava. Mulher, aranha. Mas eu prefiro ser chamada de Ariadne. Desiste, mulher aranha. Eu não vou deixar você levar minha sereia. E também não vou ser um macho pra você procriar a sua espécie. Já que essa é a sua decisão, vou ter que ficar os dois. Não se preocupa, que ela não vai conseguir passar através desses custos de energia e nem quebrar. Será mesmo? Aí eu não sei não. Vá pra longe de nós, mulher aranha. Não somos insetos pra você querer nos devorar. Vai procurar alimento em outro lugar. Vai jogar sua teia longe daqui, Ariadne. Não sou de desistir fácil. A Marli me falou que podem haver milhares de aranhas em um sítio. Podem haver mais aranhas no mundo do que gente. Nossa, será possível? Quem sabe no futuro o planeta inteiro nascerá das mulheres aranhas. Não se dependem de mim. Acaba com ela, Chris. Use o seu poder. Some daqui, mulher aranha. Some daqui a isso que eu me irrito com você. Eu não tenho medo de você, homem do campo de força invisível. Seu poder não é suficiente pra me manter longe. Você não conhece o meu poder. Você não conhece o meu poder. Eu posso queimá-la viva se eu quiser. Fique longe de nós, inseto. Aranha não é inseto. E com certeza eu vou ficar longe de vocês. Tantos da grande energia. É uma pena você preferir a mulher feixe. Espero que nossos caminhos não se cruzem mais. Criatura de pesadelo. Um dia eu vou devorar você, Chris. Desiste, mulher aranha. Você jamais vai me devorar. Adeus. Ou melhor, até logo. Quem sabe um dia na canada da noite, você não vai acordar na minha teia. Nem tenta, ou será o seu fim. Ela foi embora. A gente não pode se descuidar, Yara. Ainda tem muito mutante perigoso que fugiu do laboratório secreto. Cada passo nessa ilha pode significar um novo perigo. A gente não pode se descuidar,